Eu vou, eu vou de uniforme branco, eu vou, eu vou de chapéu de palha, eu vou, eu vou convidar a Nália, eu vou, se a Nália não quisere, eu vou só, eu vou só, eu vou só, se a Nália não quisere, eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou pra Maracangalha, eu vou pra Maracangalha, eu vou pra Maracangalha, eu vou, 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 eu vou de uniforme branco, Eu vou, eu vou de chapéu de palha, eu vou, eu vou convidar a Nalha, eu vou, se a Nalha não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só, eu vou só, se a Nalha não quiser ir, eu vou só. Eu vou só, eu vou só, se a Nalha não quiser ir, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou... Ai, ai, ui, ui, ai, uai, 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 eu vou. Pra maracangalha Eu vou Pra maracangalha Eu vou De uniforme branco Eu vou Convidar a Nália Eu vou Se a Nália não quiser Eu vou só Só Eu vou só Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só sem a Nália Mas eu vou Mas eu vou Mas eu vou Eu vou Mas eu vou Eu vou Pra maracangalha Eu vou Pra maracangalha Eu vou De uniforme branco Eu vou De chapéu de palha Eu De chapéu De palha Eu vou Eu vou Convidar a Nália Eu vou Se a Nália Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quebrou a cama Quebrou a cama Isabela Não faz mais não Que a cama quebrou Quebrou a cama Ai Eu vou Eu vou Pra maracangalha Ai Jesus Ai Jesus Eu vou Pra maracangalha Eu Ai 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 Quebrou a cama Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quebrou a cama Eu Vou 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 Pra maracangalha Ui Mas ficou perto? Não? Melhor parar Que vocês tolham Né? Senão a gente Quebra a cama Quebra tudo Né? Eu Eu Vou Eu vou Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou Eu vou Maracangalha O que? Boa! 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 Davi! Davi! Onde vieni? Onde vieni? Onde vieni? Onde vieni minha? Papai! 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 Ela tá brincando de quebrar a cama, quer ver? Quer ver? Eu vou pra maracangalha Eu vou Pá! Olha, Daniel, o que ela tá fazendo? Eu vou pra maracangalha Não, isso aí não Eu vou pra maracangalha Eu vou Pá! Eu vou de uniforme branco Eu Vou Pá! Ai, ai Eu vou de chabel, de Paia! Eu vou Eu vou convidar a Nália Eu vou Ai, que gracinha Oi, neném! Pum! Ai, que gracinha! Oi, neném! Coitada! Pum! 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 Ah, coitada! Caiu no chão! Pobrezinha dela! Caiu! Caiu! Pum! Eu vou pra maracangalha Eu vou! Coitado do bicho! Então vamos lá! Já vai? Oh! Oh! Blue, 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 blue! Blue, 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 blue! Você tá com uma bela? Eu tô! Blue, 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 blue! Tchau, tchau, tchau.